Estamos aqui na manhã de sábado, na rua Delfim Moreira, onde aconteceu um crime de homicídio. Só de essa ocorrência, vamos conversar aqui com o Cabo Pinheiro. Cabo, o que a polícia já colheu de informação aqui no Rapaulo? Por enquanto, pouquíssimas informações, né? Apenas que o rapaz não é natural da cidade, veio da cidade de Pão dos Serros, foi acolhido aqui pelo pessoal das irmãs. E, infelizmente, fatalmente foi agredido durante a madrugada. E quando o pessoal já se encontrava em óculos, né? Só no momento fazendo isolamento aí, para o pessoal do ITEP e Polícia Civil poderem realizar o seu trabalho. Mas, sabe se o seu março tem alguma passagem pela polícia? Não, ainda pouquíssimas informações, né? Por enquanto, nada a respeito disso, de situação criminal dele. E identificação? É, só temos já a identificação. Nome, data de nascimento, só os principais dados, por enquanto. Agora é só aguardar o trabalho do ITEP? Positivo, só aguardar o pessoal concluir o trabalho. Bom, aqui conversamos com o Cabo Pinheiro da Aventerra Abolição, do 2º BPM.